Ae rapaziadinha do canal, troquei a borrachinha que eu falei pra vocês que eu ia trocar Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui agora no sol, aqui o machucadinho dela, aqui o estragadinho dela, tá vendo? Aqui ó Deixa eu ver se eu vou no lugar que onde ela dá melhor pra focar Ali ó, lá, tá vendo a machucadinha? Ó Ó Aqui tá bom ó, ali tá machucadinha ó Só por causa desse raladinho ali ó Só por causa daquele raladinho ali tava vazando Aí eu tirei a hélice aqui pra poder mexer Aí por causa daquele raladinho, essa borracha vai ali ó Certo? Essa borracha vai ali dentro Ela vai dentro onde velha nessa tampa Aí por causa desse raladinho, ela tava vazando aqui assim ó Ela tava bem aqui ó Vem aqui em volta Essa tampa vai aqui atrás, por dentro aí ó Aí a tampa encosta nela E esse anel segura no lugar Aí eu vazava aqui pra ser raladinho Aí eu tenho um problema ó, essa tampa aqui ó Aqui nesse meinho aqui ó, vem aqui no meio e por dentro dá uma mola Justamente pra sustentar a tampa pra cá quando tá desligado Quando tem pressão, o óleo tá empurrando aqui ó, tem empurrando a tampa pra cá Quando não tem pressão, corre o riso de essa tampa entrar pra dentro e vazar o óleo Aí o... ele põe uma molinha aqui no meio Quando a bomba tá fora do lugar Quando a bomba tá fora do lugar, ela tá deitada assim ó, pra baixo Então você coloca a molinha e coloca a molinha, certo? Tipo põe a molinha aqui e encaixa a tampa Mas como tá de lado, aqui a molinha, a molinha aqui nem sempre tá caindo Eu tive que pegar a molinha pra lavar a tampa Passar um super bom na tampa, bem pouquinho Colar a molinha na tampa, pra poder colocar lá ó Aí eu colei a molinha na tampa, que daí ó que eu ia virar assim ó Aí ó que você vai, você vai pro aqui ó Ó que você vai virar aqui a mola cá Aí eu colei a molinha na tampa e encaixei lá E pra tirar, rapaz, sorte do céu chegou na hora que me deu ideia Eu encaixei ali sem a tampa Sem a mola aliás E pra tirar essa tampa daí, que a mola não empurra pra trás Aí você vai falar, não, você não tem um imã Fala que o imã, o César pegou e deu uma ideia Eu colei com o imã aqui e puxei a tampa pra fora Afinal eu tinha me lascado Arrancar a bomba inteira pra poder virar e bater Aí graças a Deus eu tô certo E parou de vazar, ficou zero Sabe quanto custa a borrachinha? Seis reais E o cara fica com o negócio vazando por causa de seis reais Fui ali encher o tanque ó Um tanque tão cheio lá ó Funcionava pra ver se não ia vazar Agora o certo pesado era tirar esse vazamento Sabe? É Trocar esse óleo Porque esse óleo tá um óleo grosso na direção Que eu não tinha outro pra pôr Mas eu não tenho óleo Vermelho Tem que ir Londrina pra comprar Porque esse óleo é muito caro aqui Não compensa Aí eu tenho que levantar a moeda aí Quando nós vamos lá e comprar Mas aqui o funcionamento Essa cabeça não tá vazando Aí segundo o César aí A direção tá pesada Porque esse óleo é muito grosso E tem um fundamento, né? O óleo é muito grosso Se eu pôr o óleo certo aí Ela vai ficar mais leve Porque tá interçando Só que tá pesado Então eu vou fazer o que? Eu vou esgotar o óleo Esgotar o óleo pra ver se Se dá pra Aí colocar logo o outro Pra ver se a direção fica mais mole Eu vou desligar ele ali Porque ele tava funcionando muito tempo Sem água no radiador da covenha Sem radiador da covenha Beleza? Só por causa daquela borrachinha E pra quem quiser colaborar Que me deve ajudar O Pix tá lá na descrição do vídeo E bota todos os vídeos Beleza?